O mundo do código aberto não para de surpreender. Se você acha que o Google Fotos é legal, precisa conhecer a novidade que eu vou falar nesse vídeo. Fala, Tec! Hoje eu quero te apresentar o LibriFotos, que é uma alternativa de código aberto ao Google Fotos. Se você está querendo migrar da ferramenta do Google, esta é a sua chance. O legal é que o LibriFotos, além de ser uma plataforma completa, tem recursos avançados de reconhecimento de face e um monte de ferramentas para você criar a sua biblioteca de imagens. E tudo de um jeito muito legal, porque você pode instalar o LibriFotos no seu computador, em localhost ou então no seu próprio servidor. E hoje a ideia é que eu mostre para vocês o LibriFotos e caso vocês achem legal, eu vou mostrar como realizar a instalação num servidor lá na HostGator. Então aproveita para ver o vídeo e deixe aí embaixo os seus comentários, se vale ou não uma continuação. E eu tenho uma novidade super quente para vocês, meus amigos e amigas techers. O professor Jorge Ávila está lançando a segunda turma do curso de Google Ads lá na plataforma Collab Play da HostGator. No curso, você vai aprender como dominar o Google Ads com as dicas do professor Jorge Ávila. E olha só que legal! No primeiro link aí na descrição, você encontra todas as informações sobre o curso e também um super desconto para você poder fazer o curso. E o conteúdo do professor Jorge Ávila, eu recomendo. Então não perde mais tempo e dá uma clicadinha aí no primeiro link para saber mais sobre o Google Ads e ver como você pode dominar esta plataforma. Esse aqui é o repositório oficial do LibriFotos. Logo de cara, você já vê aqui, ele é uma alternativa ao Google Fotos. Por quê? O Google hoje está mudando um pouquinho ali das suas diretrizes. Tem imagens que se você não pagar por um plano, não vai ficar salvo em alta resolução. Então tem ali algumas pegadinhas que você tem que ficar esperto. E utilizando uma ferramenta como o LibriFotos, você tem toda a gestão, o controle das suas bibliotecas do jeito que você quiser, inclusive instalando no seu próprio servidor. Isso que é sensacional! O mundo do código aberto é lindo, é maravilhoso. Aqui no repositório, você tem informações das linguagens que a plataforma utiliza, como ela foi construída, das tecnologias que ela utiliza. E tem também algumas imagens de como a plataforma é. Mas o mais legal, o mais interessante, é que tem um link aqui para uma demonstração online, onde você pode ver os recursos, os principais recursos do LibriFotos. Mas é importante que você acesse o repositório, leia um pouquinho da documentação, leia também como realizar a instalação. Mas é aquele negócio, se você quiser ver como instalar e quiser que eu grave um vídeo mostrando como instalar lá na HostGator, deixa agora aí o seu comentário. Porque eu preciso do seu feedback para saber se o conteúdo é relevante e se vale a pena uma continuação ou não. E aqui na demonstração, você já tem logo de cara um visual limpo. Então é uma plataforma super limpa que vai direto ao assunto. Ela serve para hospedar as suas imagens. Você tem um controle de usuário, isso é super legal, com configurações que você também consegue trabalhar, consegue alterar. E na parte de fotos, é onde você consegue hospedar todas as suas imagens. Então você tem marcação de tags ali para encontrar uma imagem que você queira. Você tem criação de álbuns. Você tem um negócio aqui que é muito bacana, que é o reconhecimento de face. E olha só que legal, a plataforma já está sendo treinada. Então quando você usar ela, ela já vai vir com uma inteligência. Aqui ela já reconheceu as imagens da Angelina Jolie, do Arnold Schwarzenegger, do Tiger Woods, o jogador de... não de taco, eu ia falar jogador de taco. Taco ou Betis, né? Aqui em Bauru chama Betis. Lá em São Paulo, quando eu era criança, chamava taco. Mas é de golfe, né? Então não é uma coisa nem outra. Sei lá, essa aqui eu não sei quem é. Mas ó, ele já está trabalhando o reconhecimento de face. Então isso é legal. Porque quando você tiver uma foto que você subir para o LibriFotos, ela já vai, né? Você vai poder treinar ela para reconhecer a sua face ou a face de qualquer pessoa da sua família. Inclusive dos doguinhos e dos gatinhos que você tiver. Isso é demais. Então é legal que você acesse os links que eu vou deixar aí na descrição. Navegue aqui no LibriFotos. Suba uma ou outra imagem só para você ver como é o upload. Veja também a questão de criação de álbuns. Que você pode criar álbuns com nomes de pessoas ou pode deixar que o LibriFotos trabalhe isso para você. Então ele tem um monte de coisas legais. Inclusive ele reconhece localidade também, igual a ferramenta do Google. Então tem um monte de coisa interessante que o LibriFotos traz e que pode sim ser uma real alternativa ao Google Fotos. Muito bom, hein, Tecker? Agora, se vai ter continuação ou não, é você que decide. Deixa nos comentários aí se você quer ver como instalar o LibriFotos lá no servidor da HostGator. Não esqueça também de clicar no primeiro link aí na descrição e ir na página, na landing page, do curso de Google Ads do professor Jorge Ávila. O conteúdo é sensacional e tem descontão para você. Então você não pode perder esta oportunidade, ainda mais se você gosta ou quer trabalhar com marketing digital. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois. Um, dois. Ah, moto. Moto e carro, tudo junto. Moto, carro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.